pode, pode sim acho que já tem acontecido um pouco disso, né, o Sasha ele tá sendo muito bem, assim, ele tá ganhando um público aqui fora, só que o Sasha ele é muito atrapalhado também o Sasha ele é atrapalhado ele, eu acho que ele não vai segurar esse favoritismo que ele tá tendo agora eu acho que ele não vai conseguir segurar porque ele é atrapalhado, ele tenta manipular ele faz um joguinho meio sujo também o Sasha o Zé Love, ele faz ele tá sendo engolido pelo monstro que ele alimentou o Sasha, porque o Sasha deu muita munição pras meninas lá no início irem contra o Zé Love, nessa narrativa de colocar como machista e tudo mais ele acreditou na Suelen sem ter visto a treta então o Sasha tem culpa no cartório só que o que acontece? O efeito não é pra tanto, é tão desproporcional como as meninas foram pra cima dele que ele acaba ganhando uma força entende? Então eu acho que a questão do Sasha é isso só que eu acho que ele não vai segurar porque ele vai se embolar ele vai, muito estranho ele piscar o olho pro Sidney daquele jeito ali na você acha que ele tentou o dibriar o poder do Lampião de alguma maneira ali? eu acho que ele não tentou cancelar o poder do Lampião não eu acho que ele tentou assim só dar uma de nada a ver ele oferecer a cama pro Sidney naquele momento nem amigo é eu acho que ele tentou assim ser legalzinho pro Sidney tipo, olha, você não me ferra não, tá? ele nem sabia você não me ferra não mas isso não é jogo? não é válido? é válido é válido é jogo é jogo eu me recordo quando eu tava na Grande Conquista tinha tido um embate ferrenho com a Fabi Monarca justamente no dia que ela ia fazer a prova da prova da virada e aí eu sabia que ela ia disputar com o Eric que é molenga, né? que não é bom de prova falei assim a Fabi vai vencer essa prova e vai me tacar na zona de risco o que eu vou fazer? fui lá, peguei um chazinho pra ela né, peguei o... né, deu uma comidinha pra ela troquei uma ideia o que que aconteceu? ela ganhou a prova ela voltou e colocou e colocou o Dionísio na zona de risco ou seja vale dar uma, né? uma sutileza na pessoa que tá com a arma apontada pra você é jogo também é jogo, é jogo é jogo e o público avalia aí isso é isso é dentro do jogo aí o público avalia se pode ou não isso sim é o game entende? a gente comenta assim que a gente acha engraçado mas não é uma crítica não é uma coisa pesada o problema é a escrotidão que a gente tem visto ali que passa do game, né? não é esse o problema mas aí eu acho sabe o que eu acho? que quem vai ganhar força vai ser uma pessoa acho que o Zé Love e o Sasha vão pecar pelo excesso eu acho o Sasha vai se atrapalhar o Sasha acho que ele não vai chegar a ser tão agressivo quanto o Zé Love porque o Zé Love ele é mais agressivo o Sasha ele ele segura um pouco acho que ele tem o dom do ator também ele atua bastante ele consegue dar uma segurada ele faz uma voz meio de bom moço e tal acho que o Sasha entendeu? ele começa ele tá sendo humilhado ele começa todo o discurso agradecendo o Brasil sabe? ele tem uma coisa com a câmera diferente o Zé Love é mais povo entendeu? mas eu acho que talvez o Albert e o Sidney possam crescer um pouquinho ali tá? Albert eu acho chato pra caramba nossa, acho ele super chato mas gostei da maneira como ele foi pra cima da Suelen eu gostei muito foi preciso ele falou umas coisas muito interessantes ali só que não sei se ele vai conseguir ele ganhou esse de saque só que acho que vai esfriar de novo porque a Suelen saindo hoje não vai ter essa trama pro Albert crescer acho que o Sidney pode se tornar um potencial ali que talvez vai saber dosar melhor o posicionamento com uma coerência que o Sasha não tem coerência e sem agressividade total do Zé Love entendeu? eu acho que o Sidney pode crescer o Albert também se talvez alguém for pra cima dele porque precisa ter um antagonista né? agora o Sasha e o Sidney eu acho que vai ficar um jogando pro outro e os dois vão acabar se queimando ali porque é que o Zé Love ele é agressivo ele quase passa do ponto não, ele passa ele já passou do ponto o Zé Love quando votou no Sasha inclusive na formação da Roça as coisas que ele falou ali foram pesadas pro Sasha que você nunca vai ter sentir o amor de um pai o que ele falou você nunca vai saber o que é um amor de um filho isso foi totalmente fora do jogo isso aí não existe o que ele falou e ele tentou distorcer ali o que o Sasha falou porque o Sasha chegou a falar assim pra você ser pai basta você engravidar alguém e é verdade e é verdade a questão é ser um bom pai pra você ser um marido basta você casar a questão é ser um bom marido e todo mundo entendeu o que o Sasha disse ali naquele momento e o Zé Love tentou transformar isso em outra coisa então também o Zé Love peca ali tem os erros dele só que se falar mal do Zé Love é cancelado mas estou aqui falando estou aqui falando os excessos dele então acho que por esses excessos pode acabar que eles acabem tudo se queimando e um nome ali que está vindo comendo pelas beiradas e está tendo um posicionamento correto sem exagero talvez o Sidney o Sidney tem uma oratória boa ele não deixa passar nada ele não deixa passar nada então acho que é só assim se pega uma Gisele da vida uma pessoa se alguma dessas meninas sem noção forem pra cima do Sidney pra tentar cancelar ele esse cara pega o prêmio pra ele eu acho que os 2 milhões está vagando não está na mão de ninguém agora não tem um vencedor declarado isso é maravilhoso porque fica interessante de assistir e eu acho que não tem ninguém com os 2 milhões na mão se uma Gisele da vida alguém tentar combater ele tentar ir de uma forma tão injusta pra cima do Sidney estou falando baseado no histórico delas a não ser que o Sidney faça uma merda e beleza é uma outra coisa agora se o Sidney não fizer nada demais assim como não fizeram na primeira semana o Zé Love o Fernando o Sasha em relação a machismo estou falando se alguma das meninas forem pra cima do Sidney e ele vai usar isso ele sabe fazer do limão uma limonada diferente do Sasha e do Zé Love que eu acho que são meio atrapalhados ali